Em uma pesquisa divulgada pela Universidade de Oxford, identificou uma variante do HIV, chamada de VB, encontrada em pacientes da Holanda, que é mais transmissível e prejudicial à saúde. Segundo pesquisadores, o HIV sofreu mutações em seu material genético, original, e essas mutações, que são mais de 300, modificam, de alguma forma, a proteína que o vírus usa para se replicar. A mudança permitiu que ele se tornasse mais ágil, possibilitando, ao infectar uma pessoa, atingir cargas virais mais altas e fazer mais cópias de HIV no organismo. Hoje em dia, aproximadamente 38 milhões de pessoas vivem com HIV no mundo. Siga bem informado, nos acompanhe, se inscreva em nosso canal no YouTube, é o Portal Real Time 1. Deixe seu like nesse vídeo e também compartilhe.